Oi, pessoal! Esse é o Vlog Gundam para setembro de 2019. Vamos lá! Então, esse é o Vlog Gundam. Então, esse Vlog Gundam é para trazer as atualizações, novidades do canal. Finalmente, eu coloquei o vídeo sobre a Aeromarker, né? Sobre aquele aerógrafo para a Gundam Marker. Eu vi que o pessoal gostou bastante. Foi um vídeo muito bem recebido, eu achei legal. Eu recebi uma ótima sugestão de vídeo, que seria fazer listas do tipo Top 5. Mas, tipo, na ideia de qual é o Top 5, kits que a gente gostaria de ver na série Real Grade. Kits que a gente gostaria de ver Master Grade 2.0. Coisas nessa linha. Eu achei que é uma ideia muito boa. Que eu gosto desse tipo de conteúdo, é legal ver, né? E aí, sempre também traz bastante discussão, bastante debate. O pessoal dá sugestões, que kits eles preferem. Vai a opinião de cada um. Então, eu acho que é um conteúdo bem legal. Pretendo fazer o primeiro em breve. Então, aqui vocês já conseguem ver o Master Grade do Gesta, né? Num vídeo de correio Gunpla, eu tinha mostrado a cabeça dele com o LED, né? Acendendo. Aqui ele tá pronto já. Preciso filmar o Gunpla Showcase. Aliás, eu tô devendo vários Gunpla Showcase, como vocês devem estar acompanhando. Aqui dá pra ver também que já está com o verniz secando. O Real Grade do Nugan, a caixa dele tá lá atrás. E um outro Real Grade que eu terminei recentemente, que é o GP-01, os Eferantes. Eu já tinha montado e mostrei no canal o Full Banner, né? Que é o GP-01-FB. E agora é os Eferantes, o Real Grade anterior, né? Dele. Então, ambos estão secando ali, prontos pra eu fazer a montagem final, assim que terminar de secar o verniz. E agora, seguindo com o título desse vídeo, vamos ver a minha coleção atualizada, que o pessoal vive perguntando. Vamos lá! Começando aqui pela prateleira de cima, né? Temos aí a Hatsune Miku, que eu mostrei recentemente, né? Não faz tanto tempo que eu montei ela. Por enquanto, dessas menininhas, né? Uma das únicas que eu montei, a única da Kotupukia. Lá mais atrás tá o GP-01, que até hoje é um dos kits favoritos, que eu meio que customizei. Um dos que ficou mais legais. Pode ver que é a imagem do canal, né? Dá pra ver que até hoje eu uso ele como a imagem do canal. Tem o meu primeiro customizado, que é o Goof Flight Type. Que foi a minha primeira experiência com pintura mesmo. E eu acho que o resultado ficou muito bom, considerando aí que foi a experiência. Mais pra trás tá o Freedom Gundam, que eu fechei as asas dele pra deixar um pouco mais de espaço. E aí nós temos três kits do Gundam Wing, né? O Heavy Arms, que foi minha esposa que montou. Ele tá bem sempre no centro, porque eu acho que ele chama bastante atenção. O Epion tá um pouquinho mais escondidinho aí, né? Esses daí são Master Grades, todos eles. Tem o Death Sight mais pra trás ali também escondidinho. E na frente dele tá o meu Zaku, né? O que eu pintei, o Shadow of Zion. Que eu acho que é o meu pintado favorito, dos que eu fiz até agora. Na verdade só foram dois, mas eu gostei bastante do resultado dele. Então por isso que eu coloquei esses dois, apesar de um ser High Grade e outro ser Real Grade, eu coloquei eles na prateleira de cima, junto com os Master Grades, pra ficar mais em destaque. Na prateleira já embaixo, eu tentei fazer um canto da Federação Terrestre, né? Tem então o Nu Gundam, o Verka, um pouco mais pra trás. Coloquei aqui o Haro, que eu customizei misturando com o High Grade do Gundam, né? Do RX-78. Tem o RX-78 3.0. E agora o Gun Cannon, fazendo par com ele, e tá os dois Core Fighters, né? Do 3.0 e do Core Fighter do Gun Cannon. Você vê bem a diferença, porque o Gun Cannon é um kit de 2001, então o Core Fighter dele é bem antiguinho. E o Core Fighter do Gundam 3.0 é bem mais moderno. Escondidinho lá atrás tá o Goof, atrás do Gundam. E também atrás tá a Ball, Master Grade da Ball, Verka. E o Zaku 1 também, o Master Grade bem antiguinho dele, tá escondidinho ali atrás, mas eu gosto bastante dele. E os dois kits que eu gosto muito, e eu acho uma pena que até agora a Bandai não fez outros Master Grades, ou kits mesmo, né? Mesmo que fossem High Grades, dessa combinação de Gundam com Samurai, com Guerreiro, com Cavaleiro, né? Nós temos só esses dois, o Shin Mushi Gundam e o Mushi Gundam Mark II. Eles estão em cima daquele stand, né? Eu só mudei um pouquinho a posição. Quem viu em vídeos anteriores da minha coleção, eles não ficavam nessa posição, eu mudei um pouquinho. Aqui na prateleira do meio tem mais Master Grades. Em primeiro plano, aí bem na frente, tá a menininha, né? Do Macross. Essa daí ainda... Eu sempre penso, eu preciso pintar ela, eu gostaria de pintar, tanto que eu não fiz nem panel line, nada, porque eu pretendo pintar, mas por enquanto ela tá esperando a vez dela. Aí lá atrás nós temos o Master Grade do Jin Sniper 2, que foi o único kit que eu mostrei o processo completo da montagem dele tá aí no canal. Então se você procurar lá nos vídeos, você vê o vídeo tendo a montagem completa desse Jin Sniper 2. Tem o Master Grade do Crossbone Verka, ali atrás. o Hyakushik 2.0, com esse dourado bem bonito. O Unicorn e o Sinan de lado a lado, né? O Unicorn, recentemente, eu tentei transformar ele pra Destroy Mode, mas como eu já falei, esse Master Grade, eu não gosto muito dele, ele não é muito elogiado, porque a transformação é difícil. Eu comecei a tentar transformar as peças em rosca, não tava dando certo, eu desisti, e ele vai ficar em Unicorn Mode, provavelmente pra sempre mesmo. E na frente tá o Gesta, que eu já mostrei, que eu mostrei aqui nesse vlog mesmo, né? O Gesta, o Master Grade do Gesta, que eu acho bem legal. A cor dele é muito bonita, passando verniz, eu acho que deu uma mudança um pouco no azul. Acho que ficou muito bom. Então aqui é a prateleira dos Real Grades, né? Com exceção do Zaku, que eu pintei o Shadow of Zion, que tá lá em cima. Aqui estão todos os Real Grades que eu montei, que já estão prontos. Então tem alguns que eu já tinha mostrado em vídeos anteriores, né? Lá atrás você tem os dois Mark II, o Eiyugi e o Titan. Tem o Axia, tem o GP-01, né? O FB, porque eu mostrei aqui recentemente, eu mostrei agora nesse vídeo o outro GP-01, a versão anterior. Tem o Zaku, o verdinho normal, o Zaku 2. Tem o Crossbone, com o Billy, que minha esposa pintou nesse fim de semana. Ela pintou o Billy, que é aquela figurinha de resina que eu mostrei num correio Gumpla algum tempo atrás. Ela pintou, ficou bem legal e tá em cima dele. Quem sabe eu consigo fazer logo um Gumpla Showcase pra mostrar melhor. Tem também o Real Grades do Wing Custom, né? O Wing Zero Custom, com essas asas de pássaro aí. Ele também, eu montei recentemente, preciso mostrar ele melhor. Ou Unicorn, esse sim eu transformei pra Destroy Mode, mas vou dizer que, apesar de dizerem que o Real Grades é bem melhor que o Master Grades, eu concordo, não quer dizer que o Real Grades também seja muito melhor. Também, a transformação dele não é fácil e por ter peças muito pequenas, é às vezes até um pouco mais delicada, mas é um pouco mais fácil de fazer, mas tem que ter bastante cuidado. Então, ele tá transformado aqui em Destroy Mode, é outro kit que eu preciso mostrar melhor pra vocês. Continuando, tem o Quanta, né? O Quanta, a versão mais completa, acho que chama Full Saber, com todas as espadas, tudo. E a Clear Color, que eu comprei na Gundam Base lá da China, em Shanghai, tá ele aí. o Tall Geese, que foi um dos primeiros kits que eu comecei a arriscar a fazer pintura ainda com o pincel. Hoje eu olho pra ele, eu não gosto tanto do trabalho, talvez fosse melhor que eu tivesse deixado ele original, mas tá até legalzinho. Lá atrás a gente tem o Astray Headframe, que foi o primeiro Real Grades que eu montei, o segundo kit que eu montei na vida, o segundo Gundam, né, que eu montei. Lá atrás, mais escondidinho ainda, tá o Build Strike, né? O Real Grades do Build Strike, que eu não sou muito fã dele, então eu deixo ele bem escondidinho. E no cantinho, o Gold Frame, a Matsumina, todo preto e dourado, que eu acho bem legal ele. E lá embaixo, a parte dos High Grades, esse eu não vou dar o nome de cada um, né, eu acho que eu já mostrei a maioria, porque desde o último vídeo, eu acho que eu não montei nenhum High Grade novo, então no vídeo anterior que eu mostro em minha coleção, você já tem todos os High Grades. A única diferença é que aqui na frente eu coloquei os SDs, a maioria são os Cross Silhouettes, que eu já mostrei num vídeo recente, você pode dar uma olhadinha no canal, com todos os Cross Silhouettes que já tinham sido lançados, estão todos eles aí, exceção do Unicorn, que saiu agora em agosto, eu não comprei ele ainda. E tem também o Kishatra, que na verdade é um BB, né, é uma outra série de SDs, que é o Kishatra. Tem também os SDs EX, que é o Death Sight, o Banshee, e o Sinanjo. O Death Sight, eu pretendo fazer um custom, misturando com o Death Sight High Grade, que está lá atrás, que é um High Grade bem antigo, bem ruimzinho, para falar a verdade, bem inferior aos High Grades atuais, e eu pretendo misturar eles com uma outra coisa, fazer um outro custom, e mais para frente, quem sabe eu mostro para vocês, eu estou enrolando um pouco para começar esse novo projeto. Então, essa é a minha coleção até o momento. Então é isso aí, esse foi o Vlog Gundam, de setembro, não tem tantos assuntos, não tem tantas atualizações, como eu falei, eu tenho vários vídeos aí, imaginando já, preparando para fazer, então fique ligado, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e vamos aí espalhar essa febre Gundam. Obrigado, e até a próxima. E aí